Bom dia, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês, pessoal, esse ótimo imóvel Dá uma olhada aqui, imóvel bacana, pessoal Ele se encontra aqui no quilômetro 18, em Osasco Uma ótima localização, bem próxima à estação de trens, pontos de ônibus E diversos tipos de comércios, pessoal A região aqui é bem cobiçada, é bem completa Então não perca essa oportunidade Aqui temos a parte da cozinha Parte da sala de jantar Espaço totalmente bem aconchegante Show de bola, hein? Vou estar mostrando para vocês agora, pessoal, a parte de cima Onde temos os quartos Banheiro Pessoal, imóvel também tem fácil acesso a rodovias, marginais Bem bacana Temos um espacinho aqui bacana Logo em seguida temos o primeiro quarto Quarto bem espaçoso Top, hein? Bem aconchegante Aqui em seguida temos o banheiro Banheiro completo Com box Top Em seguida temos o segundo quarto Bacana, hein? Bem claro E aqui por último, pessoal Temos esse ótimo espaço Show, hein? Bem iluminado Bem arejado Totalmente bem ventilado A vista aqui também é ótima, pessoal A vinda aqui, ó, bem movimentada Para quem gosta É ótimo, hein? Bom, pessoal, e é isso Não se esqueçam de inscrever no nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E a gente vai visita conosco E estaremos aguardando Até mais!